Salve, salve meus jovens que acompanham o canal do Clube do 38. Hoje é domingão de manhã, por isso que eu tô com essas olheiras maravilhosas. Pois bem, a gente vem aqui pra falar de produtos bélicos e não da minha beleza. Estamos aqui na mesa com os brinquedinhos que vamos levar. Não que eu precise de algum motivo especial pra levar eles pro parque, mas eu tenho alguns objetivos aqui. Um deles é o carregador estendido da 22zinha, que eu fiz um vídeo aí mostrando a instalação dele. Quero ver essa mola, se vai empurrar legal ali as munições e etc e tal. Nesse mesmo vídeo eu coloquei uma mira aberta nela, desde que eu peguei esse rifle eu só tirei com a luneta. Quero ver qual é que é a da mira aberta também. Nós temos aqui um potinho da alegria. 22zinha, target normal. Que beleza. Tá cheio ainda pra cima. Pois bem, temos também aqui o RT85. Também fiz um vídeo sobre esse coldre aqui do Aliexpress. Tô querendo dar um pulo lá. ver se esse clipe presta, se ele não vai querer sair fora. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Vamos testar ele. E tem o 82, que também fiz uns vídeos aí atrás avisando que eu vou usar ele pra backup de caça. E nunca fiz nenhum tipo de movimentação ou saque, nada com esse coldre ostensivo. E eu não pretendo praticar isso quando eu tiver um bicho de 300kg indo na minha direção. Então já vamos ver qual é que é também. Temos aqui uma caixinha de 38 recarregada. E é isso. Botar as tralhas no carro. Ah, eu esqueci de um detalhe. Minha arma de defesa. Segundo o nosso querido molusco, ele acha correto a gente a gente empacotar tudo isso aqui e usar isso aqui pra defender os acessórios. Deixa eu falar uma coisa. Chegamos, jovens. Vou aproveitar que não tem ninguém aqui e vou dar um rolezinho pra vocês verem como é que é. Segurança em primeiro lugar. Aqui é um clube que chama Clube Rã. Ele fica na Castelo Branco, aqui em São Paulo. É um campo de tiro com silhueta metálica. E se eu não me engano, os últimos carneiros lá do fundão tem mais ou menos 180 metros de distância. Aí a gente tem outras silhuetas aqui. Acho que é 25, 50, 75, 100. E aí depois a próxima acho que já é 150. Ou algo do gênero. A gente tem umas mesinhas aqui. Enquanto eu tô aqui e não tem ninguém, eu vou deixar as tralhas aqui. Se aparecer alguém com algum fuzil maior aí, alguma coisa assim, eu vou ceder pra eles porque pra eles é muito melhor. Pra mim de 22zinho eu nem preciso. Então vamos lá pra gente dar um rolê e ver como é que é. Essa aqui logo de cara já é 25 metros. Vou até levantar elas aqui porque aí ó, uma silhuetinha, uma chapinha até que grossa. aqui já vão ser 50 metros. Se eu não me engano, vou contar os passos depois da hora que eu voltar pra lá. Tem essas maiorzinhas aqui que às vezes o 22 nem consegue derrubar. Olha o tamanho delas. mas vamos levantar. isso aqui eu acho que eu não vou nem mexer, viu meu? não pretendo eu tirar até aqui. Mas eu vou chegar lá no fundão pra vocês verem como é que é. Os carneirão lá do fundo. Então amigo meu, clovão, abraço pro clovão aí. A gente tava aqui um dia, ele tava de Puma, Puma 38, mira aberta, e o fié da puta no primeiro tiro acertou aquele carneirão lá do fundo ali ó. Tem até vídeo. Vou colocar só o vídeo, se tiver eu vou colocar nesse vídeo aqui pra vocês verem. Aqui o mato tá crescendo pra caralho. Aqui não tem nada de estrutura, se quiser comer um um salgado e tomar uma coca, esquece. Entra ou traz de casa ou passa fome. Munição também não tem. É aquela coisa, falam a uso do clube. Não corre o risco transportando a arma, porra. Como é que eu venho aqui? Não tem arma de clube, não tem nada. Tem que trazer, não tem jeito. Olha lá os carneirão. Olha lá o bichão. E pra derrubar de lá precisa ser um bagulho potente. Que pesado, bicho. Olha os carneirão. Onde é que tá a linha de tiro ali ó. É longe pra porra, fi. Mas é legal o espaço, pô. Barato. Você paga 90 reais por ano e depois a diária é de 40 cada vez que você vier. Aqui os caras também colocam os alvos de papel. Pelo jeito foi um 22zinho, ó. 180 metros, hein. Os caras de 22 acertando. É isso, jovens. Vamos lá preparar as tralhas. Vou tirando as tralhas aqui. Já vou meter. Segurança em primeiro lugar, né, jovens? Vamos botar aqui o nosso óculos. E o nosso protetorzinho. E vamos fazer uns disparinhos já pra esquentar. E vamos fazer uns disparinhos já pra esquentar. E aí, vamos fazer uns disparos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Esse budoguinho é demais Vou fazer agora treininho de saque É assim galera, eu não sou instrutor nem nada Não estou falando para vocês fazerem igual Nem nada de gênero Eu tenho o meu jeito e vou mostrar o meu jeito de fazer Então sempre nos primeiros E eu acho que você não tem que querer fazer um saque rápido logo de primeira Então devagar, os primeiros movimentos devagar Para pegar o movimento E depois vai aumentando a velocidade Então tanto com o RT85 quanto com o RT82 eu vou fazer isso As primeiras eu vou tirar devagar E aí vou aumentando um pouco a velocidade Vou colocar vocês aqui Pode ser que tenha um barulho aí O pessoal está com 5,5,5 as bases sinistrem Cage Cuidado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.